Tu não gosta disso? Tu prefere muito, muito, muito prefere cac... Interrompemos nossa programação para um pronunciamento do Excelentíssimo Presidente Tonçonário. Então, essa aqui é pra gente poder se educar, na verdade, pra poder a gente fazer aqui a nossa festa. Tá no ar, presidente! Tá no ar! Ai, pessoal! Já em falando, estamos começando aqui direto de Brasília, mais uma live. As pesquisas disseram que eu não estava me comportando bem, então eu trouxe um profissional pra ensinar como é que deve se comportar na mesa, já que eu viajo muito. E esse profissional é o mais ilustre profissional da Sena Nacional, que é o Fábio Arruda. Uma salva de pão aí pro nosso. Obrigado pela presença aí, Fábio. Eu que agradeço, presidente. Estou me sentindo extremamente honrado de estar aqui presente numa mesa tão solene. Muito obrigado. O prazer, a honra é toda sua, né? Mas, ô, Fábio, desculpa eu ter trazido aqui esses dois canhão aqui pra fazer parte da mesa. Você passou em algum museu de guerra? Presidente, sempre tão irreverente, tão autêntico. Na realidade, eles são os seus deputados, a deputada Solange e o deputado Bolacha, totalmente conhecidos. E que vão estar muito adequados a aprender boas maneiras, né, presidente? Eu acho que precisa melhorar. Sem dúvida, eles são do meu partido, né? Aliança pelo Brasil, né? Vamos começar aí o nosso café da manhã de boas maneiras, né, deputado? Pra mim é uma honra, senhor presidente, doutor Fábio do Solange, mas eu não tô ouvindo comida nenhuma na mesa. Eu acho que o gato comeu. Mas se o senhor quiser marcar pra reganhar uma murchada de boi até reganhar as tripas... Vai ser difícil, vai ser difícil. Eu tô achando também que essa daqui, a deputada Solange aqui, né, ela veio também pra ser arreganhar na mesa e comer até em chão bucho, né? Olha, senhor presidente, por causa dessas suas piadas que eu já me arrependi de votar no senhor. Tu devia ter sido arrependido. Era de estar acompanhando a Joyce e Rafa na churrascarinha de Brasília, passando a noite toda bebendo e comendo, tá ok? Aliás, eu tô aqui hoje aqui pra fazer esse curso aqui com o Fábio Arruda, porque eu cometi uma gafe, né, grosseira lá no Japão. Foi quando eu fui brindar com eles, eu falei tchim-tchim, né? E tchim-tchim, todo mundo sabe que na língua do japonês é quem tem anteninha de uma palha pequena. Presidente, olha, realmente essa foi uma gafe, fugiu do protocolo, mas isso pode acontecer. Vamos dar uma focada nesse momento, por favor? Eu queria começar pedindo que o senhor, por favor, retire o guardanapo do pescoço, porque o guardanapo deve estar no colo, sobre as suas pernas. Eu costumo botar nos peitos, entendeu? Nas coxas eu até que boto, mas assim, mas quando eu vou com medo de baciada, né, nos peitos eu boto pra me proteger, porra. Isso aí não é coletivo de bala não, viu? Porque eu tenho que colocar nas coxas do doutor Fábio. Deputada, mais uma vez, não é nas coxas que se coloca, é sobre o colo. Ele se coloca sobre o colo para que você tenha a habilidade de poder usá-lo todas as vezes que for enxugar os lábios entre cada prato e após tomar qualquer líquido que esteja sendo servido. Deixa o pau dentro, doutor Fábio, na mesa, pode assim, ó? Não, 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 não precisa nem, não precisa nem demonstrar, deputado, não pode. Pessoas elegantes, elas não fazem barulho à mesa, elas confraternizam. Pode palitar os dentes na mesa? Ali tem uma arma, presidente, palito e armas não devem estar sobre a mesa. Eu tô fora, ok? Ok, então, eu vou só responder aqui na live aqui o Henrique, o Henrique de Terezina, que tá perguntando o seguinte, Presidente, a carne vai voltar para a mesa do povo ou vai ficar nessa enrolada toda aí com esse dólar alto? Ô Henrique, eu vou dizer para você que daqui a pouco as coisas vão se alinhar, daqui a pouco as coisas melhoram, tá ok? E vai ter comida para todo mundo, inclusive vou convidar você e a família para vir jantar, almoçar aqui em casa. E tenha certeza que aqui não tem miséria, que dá para vir te comer, porra! Doutor Fábio, o que é que essa calota de Fusca faz na mesa? Deputado, por favor, isso não é uma calota de nenhum automóvel. Este item da mesa chama-se suplá. Ele é o sob-prato, ele vem abaixo de todos os pratos, ele é colocado sobre a mesa porque, além de ele diminuir o ruído, os pratos muito quentes não danificam a superfície da mesa. É um item elegante, repita comigo, deputado, é um suplá. É um suplá, que é o fim da marca de suplicy que está trabalhando com o quadro. Suplá, pô, está falando de suplá, pô. Suplá? Está falando de suplá, não? Me respeita, me respeita. Marrom, calma, calma. Marrom, bombom. Marrom, bombom é ótimo. Tá, tá, mas de suplá. Com licença, com licença, por favor, presidente. Com licença, vamos voltar ao tema, até porque nós estamos falando de boas maneiras, a ideia são as boas maneiras. Então vamos começar pelo uso dos talheres? Eu acho que é o que mais vai facilitar. Vamos para uma regra básica. Independente de quantos talheres estiverem à mesa, a gente sempre usa os talheres de fora para dentro. Então se você tiver muita quantidade, não precisa ter dúvida. Ah, esse aqui é dela ou esse aqui é meu? Presidente, assim, à sua esquerda estão seus garfos, à sua direita estão suas facas. Só essa área lhe pertence. O resto é de cada um deles. Essa área aqui me pertence e essa aí pertence a vocês, ok? Não vem meter a mão aqui nessa área, não. Eu estou acostumado a comer dentro de balde de lata de tinta, entendeu? Então para mim, tanto faz como tanto fez. Essa coisa aí de comer para dentro, por que é que fala que é para fora? Se você vai botar para dentro, não sei. Presidente, vejam, deputados ilustres, por favor. Na realidade, esta ideia de se usar os talheres de fora para dentro é porque, independentemente da quantidade, não vai haver confusão. Você vai sempre usando de cada vez de fora para dentro. E aí você não se confunde com o uso e você já vai identificando que pratos vão ser servidos. Vamos lá, o que é que nós vamos fazer agora? Como prato para o nosso breakfast, eu escolhi ovos. Presidente, por favor, presidente, por gentileza. Não pode? Não pode no guardanapo de maneira nenhuma, assuar o nariz à mesa não pode. No guardanapo que o senhor vai continuar a utilizar é impensável. Ô, doutor Fábio, o que é blackfresh? Não é blackfresh, é breakfast. Breakfast é o café da manhã, é uma refeição que é muito importante, afinal é a primeira do dia. Vamos até que nós vamos comer no breakfast, Fábio. Então, são os ovos. Eu vou colocar para vocês todas as tacinhas de ovos e voam, inclusive, serví-los. Eu tenho que colocar no centro do prato. Este é um item muito sofisticado, presidente. Isso aqui é o quê? Estes são porta-ovos, presidente. O porta-ovos que eu conheço é cueca. E aí, então, vamos aos ovos? Porque os ovos estão aqui... Ah, meu Deus. Olha, desculpe. Foi um acidente. Foi um acidente. Não, 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 deputado. Eu não morro de... Por favor, deputado, por favor. A gente não pode esquecer que, inclusive, o chão, por favor, é cheio de bactérias. É sujo. Vamos tentar novamente? Primeiro ovo vai para a dama. Primeiro ovo vai para a dama. Eu vou quebrar e você chupa, tá ok? Vai, vai, vai. Está cozido, está direitinho. Você vai beber que isso aqui é igual o Zezé de Camargo e Luciano. Vai ser a base do ovo. Bota o guardanapo no pescoço aí para não sujar a roupa. Vai aí, vai, vai, vai. Não, presidente, mas eu acho que o ovo não está no ponto certo. Está cru. O ovo está cru, presidente. Mas ela gosta de um ovo cru, pô. Meu Deus do céu. Já tinha comido ovo cru? Eu como o que é do cru, sabia? Presidente, eu vejo que está muito complicado essa minha tarefa. Eu estou tentando com todo o empenho que eu tenho pela nação. Mas está uma tarefa complicada. Se você não está tendo, vamos dizer assim, a manha de controlar nós, aí, entendeu? Então você, eu agradeço, pega lá o seu dinheiro, mas eu estou pagando aí, não é? E, porra, então não vem dizer que não consegue dominar a sfera aqui, tá ok? Eu vou pedir licença, presidente. Em nome de todas essas atitudes, eu só posso dizer que eu lamento. Foi uma pena que realmente, deputada, deputado, vocês têm muito o que aprender. A coisa está muito complicada. E o senhor também, presidente, me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Olha, você, você, você não quer entrar no ovo, pô. Então, vou por causa de você que o cara foi embora, tá ok? Eu não quero entrar no ovo. O ovo é gostoso, pô. Você, você não comeu ovo direito? Eu bebi. O profissional de estirpe, que é o Fadarruz, agora se fangou comigo e foi pra você. Eu bebi, presidente, o senhor ficou bebinho louco, presidente. Vai comer outro agora que é pra poder... Não, mas não, presidente. Vai comer outro ovo agora que é pra poder... Porque vai comer, presidente. Dá pra ele, presidente. Vai comer, olha só. Dá pra ele, presidente. Então vai você, só dá para você. Isso é bom pra você. Isso é bom pra você. Ele derramou todo, não deu nada. E chupa, papai, chupa, papai. Vitamina pura. Pronto, tá alimentado. Pessoal, estamos terminando nossa live aí pra voltar em qualquer momento, porque aqui o ovo tá entrando até os ovos. Vamos, Selva!